Antes da luz se apagar, falarei contigo nesse lugar Diga a Ezequias, ele preverá e não morrerá Deus, ouve Deus, que eu ouvi a sua oração Deus, ouve Deus, que enxuga as lágrimas dos teus olhos Deus, ouve Deus, que é crescentada e vizinha no teu vida Essa doença não vai te matar O meu amor é bem maior Que eu vou achando As forças do mundo é que eu me praticou Não é mais como o meu amor O meu amor é bem maior O meu amor é bem maior O meu amor é bem maior